E neste domingo, o comediante César Maracujá, dos canais Parafernália e Ishi, estará em Bom Jardim com seu show de stand-up comedy. Quem conta pra gente sobre o evento é o próprio comediante. Fala, região serrana! Eu sou o César Maracujá, do canal Parafernália e Canal Ishi. Tô aqui pra falar pra vocês que neste domingo, dia 9, eu estarei fazendo meu show de stand-up lá em Bom Jardim, no cinema de Bom Jardim. Então não dá mole e vai. Vai porque você vai se divertir muito, tá bom? Conto com vocês lá. Obrigado. Tamo junto, hein? Lembrando que serão duas sessões, uma às 19h e a outra às 20h. Os ingressos estão disponíveis na Cópia Fácil em Bom Jardim e também na Bilheteria do Cinema.